Música Sigo meu objetivo, sei que não vou ter medo Eu não gosto de sentir, eu faço as minhas vezes Se tiver que dar de uma vida Dar de uma tão linda e ferida Que nem seja catadinha, com a linda correria Minha alegria de estar com vocês Hoje a tarde eu tenho mais esforço Mesmo sem dinheiro, não vou ter Sigo meu objetivo, sei que não vou ter medo Eu não gosto de sentir, eu faço as minhas vezes Se tiver que dar de uma vida Dar de uma tão linda e ferida Que nem seja catadinha, com a linda correria Minha alegria de estar com vocês Somos que rei quando disser E tu sabe como é, não importa a liberdade A gente veio transformar, sabe dividir Suficar é o que não quer, sai e multiplica a verdade E multiplica a simplicidade E multiplica a felicidade Acorde e veja o que pode fazer Para voltar de vida Acorde e veja o que pode fazer Para voltar de vida Acorde e veja o que pode fazer Para voltar a sua vida Acorde e veja o que pode fazer Ei, ô tô Eu acordei E tudo que vem na minha vida eu conquistei Só Deus é que faz de mim Muitagens que passei Às vezes inverti Mas hoje eu sei que me contei Não dá pra se errar Com que as outras acertei Perdoei Já sorri Já chorei Já caí E voltei E agora eu sei Que nada foi Qual o cabelo E a distância Centro de exposição Pra continuar no dia Se eu não tiver Quero Eu vou me sentir No outro Eu vou te sentir No outro Se você não toмер Eu não vou desistir, eu faço as minhas vezes Simplesmente a vida é boa vida A dinâmica é querida Te mozina cada dia Uma luta por feria E a alegria de estar por vocês Somos guerreiros de fé E tu sabe como é No igual pra tempestade A gente tem o meu soldado